Não mantenha dignidade, minha irmã senhora, para o vosso direito, não recebi relatório de liga guinense de direitos humanos, mas nunca teve uma oportunidade de não poder explorar. É um relatório grande que não tem interesse tanto de explorar, assim que não ganha oportunidade para você também ter conhecimento do que liga para a cadeira, mas até lá, nunca deixe a vossa pendurada, porque os nossos objetivos é manter o povo de Guiné-Bissau informado. Para ver o que ela comanda, não vai ter uma parte pequena, mas tão interessante que foi explorado para jornalista Lásana Kassamá, mas que o publicaram na página, numa página de notícia, numa página de internet, que está chamada iGlobal, bom, iGlobal na portuguesa o povo fala é, é global, na portuguesa a cita fica melhor, no crioulo também. E tem esses momentos interessantes, importantes e que, quer dizer, isso é perigoso exatamente maneira que, e tem estado na consciência, nos últimos tempos no meu país. Então, vou prestar muita atenção, que aqui escrevi sim, escrevi, é falar, Liga considera que o Estado de Direito desapareceu e deu lugar ao autoritarismo. No seu relatório, que reporta os anos 2020, 2021 e 2022, e que reflete a situação política, social e econômica da Guiné-Bissau, com destaques para os direitos humanos, a Liga guinense considera que o Estado de Direito afundou-se e deu lugar ao autoritarismo e à pretência pela ditadura. De acordo com o documento, desde a abertura do país ao multipartidarismo, em 1994, nunca houve tantos atropelos contra os direitos humanos perpetrados não só pelas forças de defesa e segurança, mas também por milícias palestianas criadas pelo regime com a missão de desencadear ataques, cujo objetivo foi intimidar, coartar e condicionar o livre exercício das liberdades fundamentais constitucionalmente asseguradas a todos. Interessante. Nesta normalização do uso ilegítimo da força e dos meios do Estado, vários cidadãos, entre os quais ativistas dos direitos humanos, comentadores políticos, jornalistas, dirigentes políticos e vozes discordantes, foram raptados e posteriormente espancados por milicianos em atos que correspondem inequivocamente a terrorismo de Estado. Lece, por outro lado, no relatório da Liga Guineense dos Direitos Humanos, o qual foi apresentado esta quinta-feira, 18 de janeiro, na capital guineense. Para a Liga, envolvidos mais de 50 anos de independência, a Guiné-Bissau continuou a ocupar as piores posições do ranking do desenvolvimento humano, destacando que os acessos à água potável, à educação e saúde de qualidade, à energia elétrica, às infraestruturas, aos recursos econômicos que pertencem a todos, continuam a ser uma utopia. A situação dos direitos das mulheres de igualdade de gênero não escapou também a visão crítica da Liga Guineense. Ficou patente o fracasso das políticas no domínio da participação das mulheres nas esferas de tomar decisão, com especial destaque pela inutilidade prática da lei da paridade refere à Liga. O relatório da Liga Guineense dos Direitos Humanos, intitulado Resistir ao Autoritarismo, Reviver Cabral, apontou que foi frustrante constatar o recuo nos reforços do combate ao tráfico de droga, traduzido na cumplicidade de algumas instituições de segurança e do sistema judiciário com as redes criminosas de tráfico. Muito perigoso esse. Contudo, a organização ressalta alguma acalmia no que concerne a atuação das forças armadas relativamente aos anos anteriores, embora ter salientado a necessidade urgente da implementação das reformas das forças de defesa e segurança com vista a torná-las mais profissionais, republicanas, democráticas e imunes às influências políticas, concluiu a organização no seu relatório. No ato de apresentação do relatório sobre os direitos humanos entre 2020 e 2022, a cerimônia em que não esteve presente qualquer membro do governo, o novo presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Bubacar Touré, exigiu a libertação dos presos ligados ao conhecimento ao conhecido caso 1 de fevereiro. Exigir a libertação imediata destes cidadãos que se encontram sequestrados pelo estado de Guiné-Bissau, precisou Touré. Relativamente ao atual contexto do país, o presidente da Liga destacou que o mesmo é caracterizado pela dissolução inconstitucional do Parlamento, assalto ao Supremo Tribunal de Justiça por homens armados e consequente demissão do seu presidente José Pedro Sambu, demissão do governo saído de eleições de junho de 2023 e criação de um governo de iniciativa presidencial, intimidação dos profissionais de comunicação social, enfim, tentativa de confinamento da liberdade de manifestação. A Liga Guineense dos Direitos Humanos é a maior organização de defesa dos direitos humanos na Guiné-Bissau e foi fundada em 1992 em Bissau. Lássana Kassama. Pronto. Irmãos, essa situação que vou ouvir, gostei que Lássana descrevi através do relatório de Liga Guineense dos Direitos Humanos, relatório concernente aos anos 2020, 2021 e 2022, que conta claramente de como tem milícias palacianas que criaram no palácio e que o Estado está atormentado, sequestrou guineenses, espancou guineenses e é papel também de rei de paridade, né, que aprovaram na Assembleia Nacional Popular e que simplesmente tem de estar na aplicada. É papel de dissolução inconstitucional do Parlamento, de assalto ao Supremo Tribunal de Justiça, de assalto à Assembleia Nacional Popular, de assalto ao governo e de tudo aquilo, outras coisas que não consigo, que têm de estar na condição. Mas é bom para nos dar um louvor, se assim não pode falar, à Liga Guineense dos Direitos Humanos, que teve coragem e me timou na ferida de papel e acusar abertamente de maneira que tem de estar na condição. Apesar de toda situação de ameaça que o nosso Sibiricoméi pôde, 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 ele, né, aprova, mas é que a medida teve coragem de papel e acusar de maneira que tem de estar na condição do país nos últimos, nos últimos quatro anos. E essa situação é muito grave e que a nossa, outro palito, não é continuar, fazer todo o esforço para não poder divulgar em detalhes esse relatório de liga que o nosso Sibiricoméi é muito importante para levar ao conhecimento do povo de Guiné-Bissau, para que o Guiné-Bissau pudesse ouvir, entender e perceber de como no país realmente está ocorrendo um perigo. O Estado de Direito aos na Guiné-Bissau existe no papel, mas na verdade nós não tínhamos um Estado autoritário, de que liberdades e direitos fundamentais proibidos, de que instituições de país, tudo assaltado, ninguém simplesmente que pôde, nenhuma instituição que pôde funcionar, a não ser presidência da república. Lá, o Estado de Guiné-Bissau, lá que tudo decisão está tomada e ninguém que pôde papiar, ninguém que pôde lantando a voz, enquanto guinhense, simplesmente está lantado de forma mais brutal que vou poder imaginar. Nos sajunto, vou partilhar esse vídeo, vou subscrever esse novo canal e vou durar praikersi. Um abraço e vimendade.